No vídeo de hoje vamos trazer aí um pouco sobre a eliminação bizarra da FURIA para a Complex nessa semifinal na Blast Premiere 2023. O que aconteceu? Porque tudo começou a dar errado no 12x6 para nós. E como tomamos essa virada histórica? No dia 7 de outubro, a FURIA enfrentou a Complex pela Blast Premiere 2023 em busca do título e a vaga para o campeonato principal. Mas qual seria o campeonato principal? Seria a Blast Final 2023 com premiação total de 425 mil dólares na Dinamarca, mas infelizmente aconteceu e entregamos o último mapa. Tendo sincero, o único round que teve bastante mérito da Complex foi umas 3 que os absurdos do elixir de scout na NUNK trazendo um forçado insano para eles. De resto, eu acho que o time brasileiro errou demais, mas muito até. Primeiro mapa tem os highlights, eu vou deixar aqui no card para vocês ou aqui na descrição também. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um lado um pouco diferente. Então eu resolvi trazer os piores momentos da equipe brasileira nessa semifinal, velho. Vou trazer do mapa da NUNK e também do mapa da Inferno, fechou? Com a narração aí do Gaules, como vocês gostam bastante. E a ideia é ver o nosso grupo aqui do WhatsApp, a comunidade AlleyArts. Se você quiser participar, o link vai estar aqui na descrição. Todos vão ser sempre bem-vindos. Vamos para o que interessa, são os lowlights aí da partida da Fúria contra Complex. Bora lá. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom AlleyArts, ganhe uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Mapa pique nosso. Eu acredito, velho. Pô, tomar virada aqui ninguém merece, né? Opa! Cutucado. Flechado. Espotado. Nossa, pegou aqui. Que isso? Que isso? Pistols muito forte dos caras. Elijão. Caramba, Elijão. Cara, o Tchelo é segurar um pouquinho pro Tchelo, velho. É segurar um pouquinho pro Tchelo. Ai. Ah, que isso? Flop. Olha o Flop aí, ó. Que perigoso. Cara, é esse o round. Eu já falei pra vocês, mas o que pediu não funcionou. Então esse round também é melhor não pedir. Só vamos assistir. Ai. Beleza. Meu Deus. Ah, cara. Nossa, inacreditável. A gente não tá conseguindo quebrar os caras, velho. Titular. Titular deve ter voltado. Cuidado. Nossa. Nossa, que loucura. Que loucura. O Elijão ainda achou duas kills. 10x9. Eu aceito esse 10x10. Eu aceito. Quer dizer, esse 10x10 não. Esse 11x9, né? Tem gente que vem só pela teco teco do arte, velho. Nossa, só o flop, velho. Caramba, muito rato, hein, flop. Caramba, eles sabem do cacerato também. O armário foi plantado. Não vamos dar esse retake 3x4 não, rapaziada. Foi isso que botou a gente na overpass. Não entendo, tigão. Não é legal. É complicado, velho. Não entendo, velho. Ó. Ué. Ué, ele não vê. Não consegue ver nada. Daí, que papio? Como não consegue ver? Caramba, é o pulo roubado, né? Pulo roubado do taco ali, ó. Puta, tem tanto carinho. Você tá sentindo carinho, velho? Tem muito carinho esse round aqui, ó. Ué. Meu Deus. Fala. Meu Deus. Ué, mano. Ah, cara. Eu não sei de mais nada. Que carinha é esse, Gal? Olha aí, ó. Ó, ó. Pode comemorar, brasileirinho. O cara já tirou o x-ray, pra você não ficar doidão. Olha aí, ó. Vai, vai, vai. Aí, tem, tem, tem. Tem. Calma, calma. Reposiciona. Puxa o scope. Tem, tem. B, é deles. C4 plantada. Já tem a W. Nossa, ele errou o tiro. Toma esse HE. Não era HE. Era smoke. Vamos ter que ir. Beleza, Tielo. Nossa Senhora. Vai ter que ir. Vai ter que ir. Vai. Vamos defusar, rapaziada. Tá acabando o tempo. Nossa, quase desarmou ainda. Nós gostam, né, rapaziada. Nós gostam. Na manhã final deles, ó. Mas já foi o Ash novo aqui, né? Ah, mas é uma sequência muito dura, velho. Maldade mesmo. Não tenho nem o que dizer. Eles só me dar vontade de chorar, ó. Vai dar não, Tigrão. Vai dar não. Acreditável, velho. É. É inacreditável, velho. Preciso dar uma respirada aqui, velho. É. Me traz a final contra a Liquid, velho. Primeiro, porque é o único jeito que eu assisti a final. É se a fúria chegar. Porque, porra, assisti qual contra a Liquid de devs. Ah, beleza. Nossa, ele ainda matou. Matou mais. Ele ainda matou. Mas estamos na mesma situação do round passado, velho. Tem mais duas, esmo... Ó. Ó, é esse scout que eu não queria, velho. Mas matamos o cara do Bomb. É esse scout que é enjoado, velho. Tem mais uma smoke. Não vamos deixar de fazer, não. Porra de smoke foi essa, minha gente. Legal. Legal. A gente está de arma nas costas. Ninguém está olhando costas. E ele está com 100 de HP. Caramba, velho. É sério mesmo. É com o seco, velho. É com o seco, irmão. É um cara. É um cara. Beleza. Corre. 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 Foge. Foge. Foge nesse 3x3. Não é capaz de vocês enganar. Foge. Ou vai. Se quiser vir, vem também. Porra, que eu já estou puto. Se quiser vir, nós vamos matar vocês. Não vou morrer nessa. Meu Deus. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Ele está olhando para frente. E o cara que está na frente dele também está olhando para frente. Está ligado, velho? Olha lá. Um cara está olhando para o muro para frente. O outro está para frente e para frente. Olha lá. Olha lá. 7x5. Vamos embora. Olha. Ai, Raul Zerk. Mano, o Raul Zerk está muito bom nesse ângulo de pegar a moringuinha, né? Ele está. Ele é bom. Os caras elixem Raul Zerk. Que dupla. Porra, que dupla. Perigosa. Muloso, ele. Você matou um ali. Está aí, olha. Podia ter voltado. O elixem pode ser muito bom. Parece o brasileiro mesmo. Bem que o elixem é brasileiro mesmo, né? Ele gosta. Ele gosta. O elixem cobre muito bem o campanário. Mas o Yuri é maior que o elixem. Ué. 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 Mayday. 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 Nossa. Quem veio ajudar? Meu Deus. Meu Deus. É que também para um Zayu, para um Simpli, fica um pouquinho o negócio. Com jogando de AWP, né? Fazer o que ele faz, jogando de assalte, né? É. Olha o Fallenzão aí. Olha o Fallenzão. Olha o Fallenzão. Olha aí. Cara, o elixão tiltou. Já morreu aqui, né? Morreu rápido. Olha o Grimm. Olha o Grimm. Olha o Grimm. Fala que está ali, só esperando. O corpo caiu. O corpo caiu. Nossa. E ele está no Bomb. Vai ter que... Não pode morrer sem matar ninguém, Yuri. Meu Deus. Morreu sem matar ninguém. Matou. Matou. 3x2. Bomb A é deles. C4 está no chão ainda. Cacerato está ali. Então, cruzadinho. Eles não têm nada para atacar. E o Halzer que está de AW. Ó. Vai depender da kill do Grimm agora. Olha o pezinho. Nossa, velho. Isso aí vira um 2x2 rapidão. Está vendo? Aí, ó. Estou falando, velho. É, normalmente o script é esse, velho. Boma plantada na árvore. Valeu, velho. Valeu, valeu, valeu. 40 segundos. Estamos com 3 no Bomb. A C4 tirou. Fallen. Mais um Fallen. Ó a C4. Nossa, ele pegou toda a informação que precisava. E esse... Fallen. Fallen. Que bonito, Fallen. O cara está vindo se matar aqui. Não faz sentido. Olha aí. Porra, meu rei. Sabe o que eu penso, Gal? Tem o cara da renda fixa, não tem? Eu fico pensando, caramba, velho. Como é que ele consegue considerar rounds que nem esse. Esses dois que a gente acabou de ver. De 5x3 aí, né? Que fala que seguiu essas duas primeiras kills. Como é que ele consegue calcular na renda fixa dele? Que esse tipo de round vai acontecer. Porque qual é a chance, velho? É muito mais difícil perder esse round do que ganhar, velho. O Yuri, né? Fazendo a varada. A primeira vez que eu vi alguém pegar uma kill com essa varada foi o Elige, velho. Tem que respeitar esse xuxa aí do Elige, velho. Ó. Ó. Ai. Nossa. Azedou. Mas é o Cacerato. É o homem. E ele é diferenciado. Ele vai sair dessa situação. Não vai. Guardou. 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 Guardou, Fúria. Guardou. 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 São boas adadas. Gal, eu duvido se esse cara ganhar 4 armados seguido. Tá ligado? Você é. Duvido, velho. Que o sábado ia ser diferente. Você que prometeu que 18 horas já tinha acabado. Porque o jogo ia começar às 15. Valeu a pena? Porra, se não valeu a pena. Calma. Mas eu acredito que valeu a pena, velho. Tá valendo a pena. Ela vai ficar sem falar com você uns dias. Ah, meu Deus. Ah, guardou. 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 Fallen. Ah, guardou. Fallen. Guardou. 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 Não. Calma. Calma. Aqui é o 3-1, tigrão. Aqui nós vai pro 3-1. Ó. Ó. Ah, não. Beleza. Fallen. Tá na mão. Tá na mão de Deus. Yuri. É, velho. 14 é 14. É com o nosso, tigrão. Ah, velho. É foda, velho. É foda. Porra, velho. Vou ter que me ajoelhar aqui, tigrão. E orar. Não sei, velho. Vai vir flash. Fallen. Tia, ele acertou mais um. Mais um. O cara tá com 15. Legal, seu molotov. Ganha o tempo. Olha o arte. Tom. Fallen. É um com 15 ainda. Ah, velho. Os dois estão de eco, cara. Não faz isso comigo, não. Porra, vocês dois estão de eco, bicho. Não tem kit. Isso aqui é guardar, velho. Guarda as duas AW. Senão, nós tá fudido, velho. Guarda as duas AW. Porra, cara. Tá tudo bem no outro bombe, tá ligado? Tá tudo bem no outro bombe, velho. C4 girando pro bombear. Ai, tá girando todo mundo, velho. Tá girando todo mundo. Nossa, ele viu, será? O Yuri não viu. Ele tá na areia 2. Nossa, velho. Fudeu, rapaziada. Fudeu. Ah, velho. Senhores, assim acabou o Brasil no CSGO, velho. A FURIA tá eliminada. A BLAST SHOWDOWN FAU AMERICAS 2023, velho. Amanhã, líquido e complexo, velho. Sem palavras, não. FURIA tá even na neredal no CSGO. Obrigado.